Fala corredores, tudo bem? Estamos em Juiz de Fora. Sim, hoje vamos correr na Manchester, em Mineira. Depois de um ano sem correr na cidade, o canal nasceu aqui em Juiz de Fora. Volto a correr na cidade para correr simplesmente uma das corridas mais tradicionais do país. Hoje vocês vão acompanhar comigo o 7,5 km da Corrida da Fogueira, sua edição de número 71, uma das provas mais antigas do país. Só perdendo por algumas provas aí, muito famosas, tipo São Silvestre. Conhece? Pois é. Essa edição de número 71, eu já corri duas vezes a Corrida da Fogueira, essa é a minha terceira edição. E vocês vão acompanhar tudo comigo a partir de agora. Vamos rasgar a vida Rio Branco, região central de Juiz de Fora, com 2.600 atletas. É muita gente. Então, não saia do sofá. Está começando mais um programa com a metragem hoje com a Corrida da Fogueira. Vambora! E aí, Barbacena representada na Corrida da Fogueira? Em peso. 45 corredores de Barbacena vão estar aqui hoje. Preparados? Preparados. Animação total, animação pura. Vamos que vamos. Tem muita corrida também, né? Bastante. Mas essa daqui é tradicional, a gente não deixa de participar. Tem que vir, né? Tem que vir. Boa prova pra vocês. Valeu, cara. Obrigado. E aí, corredora? Animada pra correr a Corrida da Fogueira? Muito. Minha terceira vez aqui. Estamos com a família, juntos, correndo, maridão, na equipe de apoio. E a expectativa é conseguir baixar um pouquinho o meu tempo. Mas a maior expectativa é conseguir completar a prova, ser feliz, desejar com a turma do talento. E a Barbacena está invadindo os dias de fora essa noite. Vai ser um fruto muito bonito. Deus proteja todo mundo. Boa prova. Obrigado, e você também. E aí, Jesus. E aí, preparados pra prova? Sim! Quem vai sair na prova hoje? Boa prova pra vocês. Daqui a pouco a gente conversa de novo, hein? Valeu! Que tal um pouco de experiência na Corrida da Fogueira? Quantas fogueiras você já correu? Quarenta. Mais ou menos, quarenta. Eu tenho quarenta e cinco anos que eu corro na rua. Já estou bastante escolado em matéria de fogueiras. E é a melhor corrida de hoje de fora. E aqui tem gente pra xingar a gente no fogueira. As fogueiras que eles fazem no meio do mato aí é ruim, porque não tem ninguém pra incentivar. Se eu for corredor, não faz xingar ou elogiar, não tem problema. Mas é sempre a informação de que viu a sua passagem. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu cansei de ver ele correndo, subindo o Morro da Independência, indo pra Federal, várias vezes. E tá inteiro. Pareceu que quando eu crescer, eu quero correr igual a ele. Parabéns, tá? Nós já devem estar correndo melhor, porque a gente ficou mais do que eu. Boa prova pro senhor. Boa prova pro senhor. O povo tá alinhando aqui já pra largada. Aqui já é um punil, ó. Tem muita gente pra entrar ainda. Daqui a poucos minutos vai a largada do pessoal do PCD e logo em seguida o bicho vai pegar. Vamos botar fogo na Avenida do Rio Branco. Vamos lá, preparar aqui. Já já a gente larga. Vamos lá. Meninas, e aí? Mais uma fogueira? Mais uma fogueira! Boa larga! Boa larga! Tá valendo mais uma corrida da fogueira. Edição de número 71. Vamos lá! Bora! Aqui o meu! Bora! Tá maravilhoso! Vamos lá! Serão sete quilômetros e meio, saindo da Praça do Bom Pastor, percorrendo a Avenida Rio Branco até o Manoel Honório, retornando pela Avenida Rio Branco e chegando na Praça do Pastor novamente. É um percurso aqui, é um falso plano, tem subida na volta. Essa Avenida Rio Branco que nós estamos passando aqui agora já foi a maior Avenida reta da América Latina. Hoje ela perdeu por uma Avenida lá que fica no México, mas ela era em Rio de Fora até um pouquinho. Então vambora, essa Avenida aqui no meio da pista central só passam ônibus durante todo o dia. E hoje, por causa da prova nesse horário, os ônibus jogam pra fora. São três faixas que tem aqui, a central que nós estamos é exclusiva para o ônibus, lado de cá, só pra cá. Na volta eu mostro pra vocês alguns pontos importantes da cidade de Rio de Fora, aqui, ao longo da Rio Branco. Agora começou a dar uma descidinha, depois vamos ter que subir. Vamos lá! Agora a prova vai plana, até quase no retorno onde tem o mergulhão, pra depois retornar ela ali atrás. Então nós descemos, tem uma subidinha. Vem! Ó, já vem a elite, ó! É muito rápida a prova, é muito rápida. A prova começou em 1942, ela não era esse percurso aqui, ela era no bairro Manoel Honório, e ela iniciou pra poder fazer o que? Simplesmente pra poder divulgar a festa junina do bairro. A prova fazia a volta em volta da fogueira de São João, que tinha no bairro, e o vencedor da prova acendia a fogueira. Infelizmente, por questões de segurança, a fogueira não existe mais, fisicamente, mas a prova continua. Só por volta de 1980, é que a prova começou a ser executada aqui, no centro da cidade. E aí, ela fez parte do ranking de corridas rústicas de Rio de Fora, tem muitas provas ao longo do ano, e hoje é uma prova em separado, não faz parte do ranking mais. É uma prova totalmente diferenciada e lotada. Vem, elite! Bora! Esse que tá na frente é o Ebert, é um dos maiores vencedores da prova, a feminina, um dos maiores vencedores. É a Viviane Anderson. É, ela mesma. Por falar em Viviane Anderson, vamos fazer o seguinte, vamos botar umas imagens aí, gravadas hoje à tarde, de uma campanha bacana. Ela tem atletas mirins aqui em Juiz de Fora, e ela me pediu outro dia doação de calçado. Como eu testo muito tênis, e todos os corredores têm tênis sobrando em casa, falei, pô, tá aí uma boa ideia pra Fogueira poder apoiar, né? Então, lancei a ideia pro pessoal, mas vamos fazer o seguinte, deixa ela contar, pra te mostrar o que a gente arrumou hoje à tarde. Vai daí, daqui a pouco a gente volta. Meus amigos corredores, vocês conhecem essa pessoa que tá aqui? Uma das maiores ganhadoras da prova aqui em Juiz de Fora, mas a corredora já participou de várias provas no Brasil, Viviane Anderson. Quem não conhece, dá um Google aí que vai ver de quem eu tô falando. Fala, Viviane, como é que a gente faz pra ajudar o pessoal? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a iniciativa do Silvio Góia, de toda a turma aí da Guida Fogueira, organização, dos atletas que estão fazendo as doações, e os tênis doados não serão só pra minha equipe, vai ser pra quê? Pra outras equipes também, porque tem muito, nós ganhamos vários tênis aí, ainda não sei a quantidade, porque eu tô no horário de trabalho. Tem mais de 50 ali, mais ou menos, já de olhar ali. E aí, o que que acontece? Já tô levando aqui um pouco de tênis pra lá pro meu trabalho, que eu iniciei o trabalho. Hoje já tô, vou trazer 5 meninos aqui pra competir, e vai vir mais uns 40 da nossa equipe aí dos ligeirinhos. E sobrando tênis aqui, a gente vai repassar pros nossos meninos, a gente vai fazer doação pra outras equipes também. E a gente precisa muito de números menores, de 32 até o 36, é um número que a gente precisa muito, e tá com dificuldade de perdoação, né, de ganhar. Mas agradecer sempre, porque essa iniciativa aí foi muito legal, foi muito importante pra gente. Sempre que puder ajudar, é sempre bem-vindo o Brasil inteiro, não só aqui, né, se puder fazer isso mais vezes. E o pessoal quiser ajudar também aos seus atletas, como é que fazem, como é que te acham? Então, me acha, né, no Facebook, Viviane, com Y no final, Viviane Anderson, pode me dar um toque lá no Facebook, pelo meu zap, 32998033836, e a gente vai, eu vou correndo, correndo, ainda tô correndo um pouquinho, eu vou correndo e busco os tênis, material, a gente tá precisando de bermuda também, shortinho pra molecada, isso aí é importante. Nós temos alguns patrocinadores, colaboradores, mas essa parte de tênis aí que é mais pesada, a gente não tem apoio, porque a gente precisa de apoio. Tem um tênis parado em casa aí, tá entulhando? Traz pra doar não só aqui, mas onde você puder doar aí, na sua cidade, fica a dica. Viviane, se não precisar, pode contar com a gente, tá bom? Valeu mesmo, tá? Viviane Anderson, meus amigos, quem não conhece, procura aí. Dois agasalhos, cinco pares, agora, cadê meu brinde? Aí ó, tá vendo? A gente fez a troca dos calçados e de agasalho, e a gente vai ganhar agora cerveja da cervejaria Antuérpia. Todo mundo ganha, tá vendo? Fica a dica aí da ideia. Viu aí, né? Que bacana, a corrida com a sua função social. Queria agradecer a cervejaria Antuérpia, agradecer a organização da prova por terem apoiado essa ideia. É, uma ideia simples. E aí fica a ideia lançada pra você, corredor. Poder apoiar essa ideia na sua cidade também. Todo mundo precisa ajudar, beleza? Vamos dar um tênis. E aí, vambora? Vim de BH? Ah, tá. Mas tem gente do Brasil inteiro na prova. É verdade. É verdade. Conversei com muita gente de fora, de Juiz de Fora. Que aliás, de Juiz de Fora tem muita gente de fora, assim como eu. Não sou nascido aqui, mas morei aqui durante dez anos. E tem gente de vários estados do Brasil aqui. Uma prova muito interessante de fazer. Rápida, um pouco plana. Ela é a noite. Então, rapidinho, acabou. Tá liberado sempre o salvo da noite. Então, se você não conhece, fica ligado. Ela acontece sempre em julho. Aqui em Juiz de Fora. Tá chegando agora, um dos pontos mais bacanas da prova. Que é o mergulhão. É, tem de tudo. Tem subida, tem descida, tem plano. E tem o mergulhão. Olha que maneiro. Estamos chegando no retorno. Já passamos aí de três e meio. E agora, é só voltar. Saca o som. Feito o retorno. Bora! Vamos começar, então, a contar um pouco da cidade com vocês. Quem não conhece o Rio de Fora. Ali atrás, fica a Avenida Brasil. Onde tem a meia da cidade. Aqui nós estamos agora, na Rio Branco de novo. Fizemos o retorno. Ali na frente, passamos pelo mergulhão. Parque Alfa. Outra casa de misericórdia. O cruzamento mais famoso da cidade. Rio Branco com a antiga independência. Que hoje mudou de nome para a Avenida Presidente Tamar Franco. Que é daqui de Juiz de Fora. Faleceu há poucos anos atrás. Foi governador de Minas. Foi presidente do Brasil. Foi senador de Minas também. E é nascido aqui em Juiz de Fora. Então, se você não conhece, dá um Google aí. Itamar Franco. Depois, subindo e chegando no Bom Pastor. Vamos mostrar com detalhes cada um desses lugares para vocês, beleza? Primeiro vamos voltar então. Vamos ficando para trás. Vamos embora. Vamos parar de enrolar e vamos correr. Vamos embora. Vamos embora que é descida. Vamos embora. Seguindo nosso tour por Juiz de Fora. Aqui à esquerda. Nós passamos agora pelo Shopping Santa Cruz. Ali atrás. Descendo. No início da Avenida Getúlio Vargas. E continuamos na Rio Branco. Só vamos sair dela. Para entrar nos metros finais. Da pracinha do Bom Pastor. Agora que a ilícita passou. Não tem mais ninguém retornando. Então a pista voltou a ficar larga. A gente consegue imprimir o ritmo melhor. Só faltam 2,5. Essa prova. Não tem distância intermediária. Ou é 7,5. Ou a caminhada. É uma prova muito famosa. Ela é na região central da cidade. A população abraça. Plota. Somos 2.600 atletas. Desde pela parte da tarde. A fogueirinha. A fogueirinha. Com várias distâncias. Desde 100 metros. Até 1 quilômetro. Depende da faixa etária. E aqui com os adultos. E aí tem a opção de caminhada. E a corrida de 7,5. Muita gente na cidade. Começa a correr nessa prova. Porque ela é um espetáculo à parte. Correr pelo centro da cidade. Onde você costuma trabalhar todos os dias. Passar para ir para a aula. Enfim. É muito diferente. E é difícil. Porque você acha que não vai conseguir. Quando eu não corria. Eu passava pelo trajeto. E falava assim. Caramba. 7 km. Impossível. Basta começar. Então muita gente começa aqui. Continuem começando. Viva a corrida da Figueira. Continuem assim. Dois pontos emblemáticos da prova. Se não. Os mais conhecidos da cidade. Aqui. Atrás de mim. O Parque Alfred. E aqui agora. Atrás de mim também. A Rua Alfred. O Calçadão. E a Prefeitura. Antigamente. Era aqui ó. É o novo velho. Andando lado a lado. Tudo isso na vida do Rio Branco. Tem muita história aqui para contar. Vambora. Vamos seguir. Aqui. Outro ponto. Bacana. É aqui ó. Vou mostrar para vocês. Aqui. É a Catedral Metropolitana. De Juiz de Fora. E eu morava nessa rua aqui ó. No Espírito Santo. Já fiz muito treino de tiro. Aqui ó. Olha só. Eu subi muito esse morro dando tiro. Aqui ao lado da Catedral. Um rio bom para treinar. E olha quem está aqui me aguardando para tirar uma foto. Adivinha. Vambora. Vambora. Chegamos agora. No cruzamento mais conhecido da cidade. O famoso cruzamento da Independência. Com o Rio Branco. Que hoje não é mais Independência. Como eu disse. A Avenida Presidente do Amar Franco. Que corta a cidade. E tem aquilo ali ó. Tudo bem? Tudo bom? Parcelaria Mexicana. O pastel é desse tamanho assim ó. Muito grande. E a partir de agora meus amigos. Não sei se a câmera vai captar. Mas agora é. Subidinha. Não dá para sentir no início. Mas ó. Galera que não está acostumada com subida. Vai começar a sofrer. Que são os metros finais. Falta menos de 2 que eu não estou a chegar agora. E tem a subidinha para castigar a galera. Vamo lá. E no meio da subidinha. Tem uma entrada aqui a direita. A câmera não vai conseguir mostrar devido ao trânsito. Um dos bares mais conhecidos do Brasil. Que vende o melhor torresmo do Brasil. É. Invejosos dirão que não. Mas sim. Aqui ó. O bar do bigode. Ixi. Aroró. Busca no Google aí ó. O melhor torresmo do Brasil. Fica aqui ó. Olha mostrando o bar do bigode. É. Tem que mostrar o bar do bigode. Afinal. É. A gente corre para aqui. Vambora. Outro ponto famoso que a gente está passando. Aqui à esquerda. Santa Casa de Misericórdia. O atendimento é excelente. Na unidade de saúde aqui de fora. Eu já vim algumas vezes aqui. Então está 10. Agora. Fica um pouco plano. Para dar uma ligeira descida. Para enganar a galera. Que lá no final. Tem a subidona. Aquele respiro hein. Respirar e descer para chegar. Vamos lá. Eu estou aproveitando. Para estrear. O último tênis que chegou para teste. Estava doido para testar esse tênis. Testei ano passado. No modelo dele anterior. Gostei muito. E agora a evolução dele. Está comigo agora. O Skechers Go Run. Ride 7. Que a primeiro momento. Ele teve muitas mudanças em relação ao ano passado. Mas o tênis conseguiu melhorar cara. Um tênis que já era bom. Conseguiu ficar ainda melhor. Obrigado. Mas eu vou rodar bastante com ele ainda. E em breve. O review do tênis para você. Beleza? Agradecer a Skechers pelo review do calçado. Muito bom por enquanto. Valeu Skechers. Meia Jogos. Vamos para o sprint final então? Aguenta essa subidinha aqui pro El. Quem está cansado não consegue. Vamos lá então. Vamos lá. Últimos metros para chegar. Bora. Chegamos! É, meus amigos, fim de prova Foi-se embora 7 km e meio Mais uma corrida de fogueira notada Agora vamos pegar aí os brindes pós-prova e a medalha Por que não pegar medalha assim Tem bastante gente aqui ainda Não tá frio, por incrível que pareça Achei que fosse fazer frio O kit, inclusive, é uma camisa mão comprida Mas não tá frio não Tem pouca gente, né? Olha ela aí Mais uma fogueira Essa com gostinho especial Aê, parabéns Obrigado Como é que foi a fogueira? Prova muito bem organizada, cara Muito bacana Uma das melhores provas da cidade Uma das provas mais antigas do país Tô muito satisfeito de ter conseguido chegar Completar Correndo ao lado do parceiro Cidinho aí, cara Que bom Feliz demais Muito show, cara Prova boa que é rápida Acabou já Acabou, agora é só ir pra casa Beber, descansar E curtir, cara Vamos morar Show de bola Parabéns Valeu, irmão Parabéns Melhor pós-prova Senão a cerveja, né? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tem que correr a fogueira de fora Entendi Não fez frio? Não fez frio Não choveu Tem que vir Vamos beber agora, então Bem, pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Nunca tinha gravado a Correira da Fogueira Porque as vezes que eu participei da prova Não tinha o canal ainda Mas agora Espero ter mostrado pra vocês A minha visão da prova Mostrado alguns pontos turísticos Aqui de Juiz de Fora Que é a mesma cidade do coração Eu não nasci aqui Nasci em Cataguás Aqui próximo Mas morei durante 10 anos na cidade O canal nasceu aqui Então eu tenho muito carinho Pela cidade Muitos amigos da cidade Que hoje revivo vários Correndo essa prova Muito bacana Aproveitar e agradecer A organização da prova Por ter nos convidado Pra poder participar da prova Agradecer a cervejaria Antuérpia A Viviane Anderson Por ter feito essa maluquice De doar os tênis Em troca da cerveja A galera da Correira da Fogueira Abraçou a ideia Nos convidou pra poder participar da prova Muito obrigado, hein? Espero que tenham gostado Contento na gravação Os vários stories ao vivo Pro Instagram da Fogueira Muito bacana Vamos embora Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que quer começar a correr Uma prova muito democrática Muita gente começa a correr nessa prova Tem várias provas pequenas No Brasil inteiro Todo mundo começou a correr Muito pouco primeiro Depois de chegar na maratona Então compartilha com o seu amigo Que dá Não consigo correr Dá pra correr sim Sua amiga também Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Kilometragem Pra ficar bem fácil Programa Kilometragem Pra ficar Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Kilometragem Pra colocar a sua foto No nosso mural de fotos semanal Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Empolgar mais pessoas Pra correr E por que não E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que nossos vídeos saírem Você é notificado E assistir sempre Em primeira mão Certo? Próxima parada Enzicas Golden Run Etapa Rio de Janeiro Próximo domingo Beleza? Aguardo vocês Até o próximo vídeo Valeu